E aí, pessoal do Rádio Logando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas. E como vocês viram no vídeo passado de questões comentadas, elas não estão nada fáceis. E essas questões daqui também não estão fáceis. E eu não estou querendo colocar em prova o conhecimento de vocês, e sim para que a gente possa aprender ainda mais. Então, isso serve até mesmo para a gente poder estudar e revisar os conteúdos. E desde já, gosto também de agradecer a todo o suporte e apoio que vocês têm dado aqui durante esse período, pois como alguns sabem, eu me acidentei recentemente, mas eu já estou gravando o vídeo em pé, e aos poucos tenho aí melhorado um pouco mais, tá bom? Agora, vamos parar de papo, sem mais relongas, vamos para as questões? Bom, e nos vídeos de questões passadas, a gente tinha aí até a alternativa D, A, B, C ou D. E a partir deste, a gente vai ter também a letra E. Pois bem, é só para a gente poder ficar um pouquinho mais esperto. E a primeira questão, ela diz o seguinte, presta bem atenção. As incidências oblíquas posteriores internas, semiaxiais, correspondem a uma série de quatro incidências que variam em função do ângulo de entrada do raio central, utilizadas como complementares no estudo radiográfico de tornozelo. São também denominadas incidências de... Olha quantos termos técnicos! Por isso que eu digo, é importante a gente aprender. Letra A, método de Broden. Letra B, método de Clevej. Letra C, método de Stevens. Letra D, método de Judith. Ou letra E, método de Ferguson. E aí? O que diz respeito aí em relação às radiografias de tornozelo, né? De acordo com as mudanças de angulação, remete a qual método? Letra A, B, C, D ou E? Qual seria a sua resposta? Eu vou dar um tempinho para você avaliar melhor e me dizer qual é a resposta. E aí? Qual foi a resposta que você marcou? Ora, se você marcou a letra A, onde tem método de Broden, a sua resposta está correta. E para você saber agora quais são esses ângulos, está aparecendo aí na sua tela. Como vocês podem perceber em uma imagem lateral do tornozelo, o paciente deverá flexionar um pouco mais ou menos, dependendo do grau de movimentação, para poderem serem realizados os APs de tornozelo. Exatamente para poder estudar melhor toda essa região. Então, a incidência que, por sua vez, é realizada com diferentes, no caso, 4 graus, né? De diferenciação é em relação ao método de Broden. E aí? Você conhecia esse? Bom, eu espero então que vocês possam ter adquirido um pouco mais de conhecimento com essa primeira questão. E antes de mais nada, já vai deixando um like aqui para poder ajudar o nosso trabalho. E claro, trazer mais conteúdos para vocês. Já se inscrevam também e ativem todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos então agora para a segunda questão. Segunda questão. E ainda fala sobre os ossos em relação ao corpo humano. Preste a sua atenção. Fratura da metade proximal da una, com, né? Seguido aí de deslocamento da cabeça do rádio. Esta é a definição de qual fratura. Letra A. Fratura de colis. Letra B. Fratura de Smith. Letra C. Fratura de Montegia. Letra D. Fratura de Bennett. Ou letra E. Fratura de Balease. E aí, qual desse tipo aí de fraturas tem as respectivas características, né? Em relação à fratura proximal de una e deslocamento da cabeça do rádio. Como é que se chama esse tipo de fratura? Para poder dar uma ajudinha a vocês, vai estar aparecendo aí para vocês a imagem desta fratura. Mas claro, sem o seu nome. Diretor, coloque aí para mim, por favor, a imagem da fratura que remete aí a essas características. Vou te dar um tempinho para você pensar melhor e me dizer qual é a resposta. E aí, qual foi a resposta que você marcou? Ora, se você marcou a letra C, onde tem fratura de Montegia, onde tem aí na letra C, a sua resposta está correta. Basicamente, existe alguns tipos de fratura que elas são bem similares. Por exemplo, a fratura de colis é semelhante à fratura de Smith. Não é? Igual. É semelhante. Parece ser, mas não é. Da mesma forma que existe aí a fratura de Montegia e Galease. E não Balease, como tem na letra E, beleza? Isso aí é uma casquinha de banana que se porventura você não souber dessas informações, você acaba escorregando fácil, fácil. E são questões como estas, fáceis, que por sua vez, pode colocar você numa posição muito abaixo da parte de classificados e aprovados. Então, já pega a dica aí, já pega a visão para você não confundir mais, beleza? Então, procure aí aprender de uma vez por todas como é a fratura de colis, a fratura de Smith, a fratura também de Montegia e a fratura de Galease, beleza? Anotou aí? Bom, e se você também quiser aprender um pouco mais, você pode também seguir lá no Instagram, porque lá nos stories tem muitas dicas também e também tem lives que eu faço lá tirando dúvidas de vocês e, claro, respondendo perguntas também. Então, já segue lá no arroba radiologando e no arroba gordilho prof, que eu vou estar te esperando, beleza? Vamos então agora para a terceira questão. E a terceira questão, ela vai ajudar a todos os estagiários, bem como profissionais, que estão trabalhando aí no processamento ou até mesmo ali na revelação automática, que porventura ainda se perde ali no KV, no MA, no MES. Bom, a terceira pergunta, ela fala sobre os fatores de qualidade da imagem e também os fatores radiográficos. Então, a pergunta é a seguinte, o fator secundário, ou seja, que fica em segundo lugar, que responde ali pela densidade radiográfica, é quem? Letra A, o tempo de exposição. Letra B, a miliamperagem. Letra C, a distorção radiográfica. Letra D, a absorção. Ou letra E, quilovoltagem. E aí, qual seria o fator secundário que corresponde diretamente à densidade óptica radiográfica gerada em relação ao filme? Letra A, B, C, D ou E? Qual seria a sua resposta? Vou te dar um tempinho para você aproveitar aí e me responder a resposta correta, tá bom? E aí, qual foi a resposta que você marcou? A, B, C, D ou E? Ora, se você marcou a letra E, a sua resposta está correta. A quilovoltagem é o fator secundário que corresponde diretamente à densidade radiográfica. E você sabe qual é o fator primário? Bom, eu quero saber, hein? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder a vocês se está correto ou não. E aí, quantas questões vocês acertaram? Uma, duas ou as três? Bom, eu também quero saber quantas questões vocês acertaram. Porque, como eu falei, as questões que eu venho trazendo são questões de alto nível. Para a gente poder aí realmente ir para um nível diferente e poder aprender ainda mais. E se você quiser receber conteúdos exclusivos, PDFs de materiais e muito mais, você pode fazer parte da turma do Seja Membro aqui do Radiologando, que fica ao lado do botão Inscreva-se. Ou, se você quiser conferir melhor, pode ir lá também no site do Radiologando, www.radiologando.com.br, que, por sinal, está disponível o curso completo de KV, MAMS, que vai te ajudar não só a entender melhor sobre essa terceira questão, bem como todos os assuntos relacionados a KV, MAMS. Como utilizar, quando alterar, como é que fica a imagem e muito mais. Dá uma conferida lá no site www.radiologando.com.br. Vai lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like no canal, tá? Deixar o like aqui no vídeo, que ajuda muito, né? Ao nosso trabalho aqui, a trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Também não se esqueça de se inscrever e seguir lá no Instagram, arroba radiologando e arroba Igor Juro Pro, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Nos encontramos então no próximo vídeo, com mais questões, ou também lives, e é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho